A natureza do ser humano, o jeito do cérebro do ser humano, da psicologia do ser humano funcionar, é da seguinte forma, aquilo que você foca, o seu sistema nervoso, o seu cérebro, de uma forma simples explicando pra você, ele acredita, ele entende que aquilo é verdade. Vou te dar um exemplo, quando você sonha, ou melhor, quando você tem um pesadelo, que você tá sendo assaltado, o seu corpo, ele não sabe que aquilo é só uma imaginação da sua mente, e todo o seu organismo responde como se aquilo fosse verdade, seu coração dispara, você sente falta de ar, você sente medo, você sente vontade de chorar, por quê? Se o seu cérebro viu, se o seu cérebro criou aquela imagem, ele acredita que é verdade, todo o resto do seu corpo responde a isso. Por que eu tô te falando isso, nesse nosso momento de inspiração de hoje? Porque se o seu cérebro focar nas coisas que não importam, nas coisas que geram ansiedade, nas coisas que você não tem controle, nas coisas que de repente, sei lá, você tá perdendo, isso vai gerar mais ansiedade dentro do seu corpo, isso vai gerar um sentimento de, até mesmo desespero dentro de você. Agora, se você focar no que você tem controle, se você focar nas coisas pelas quais você é grata, se você focar nisso, todo o seu sistema nervoso vai direcionar pra gerar um estado emocional diferente em você. Mas, Gi, o que tá acontecendo comigo gera ansiedade, gera toda essa angústia, e eu não tenho controle sobre isso. Você não tem controle sobre os fatores externos, mas você, eu, nós, todo ser humano, tem controle sobre os seus fatores internos, sobre o significado que você dá pra essas coisas que estão te acontecendo. Minha pergunta é, hoje, pras coisas que estão te acontecendo, onde você está colocando o seu foco? E segunda pergunta que eu tenho pra você é, qual significado você tá atribuindo a isso?